Esse som se chama Nóvel, ele fala sobre que a gente fica muito preso nas coisas do passado e acaba deixando de viver o agora. E acho que todo mundo tem alguma coisa no passado que deva ter na cabeça ou algo assim, então vamos todo mundo se libertar de tudo isso agora, de tudo que faz mal e é isso aí. A vida da sangue. 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 Me descanso da vida, me honra de lá Me descanso da vida, me honra de lá Me descanso da vida, me descanso da vida Amém. Amém.